Eu vi Fiquei perdido na ilusão Fiquei tão louco que chamei A noite inteira sem parar Como ninguém me respondeu Conformei Sempre foi Para nunca mais voltar Fiquei tão louco que chamei A noite inteira sem parar Como ninguém me respondeu Conformei Sempre foi Para nunca mais voltar Eu vi Foi como um sonho na avenida Eu vi ela Quando acordei na quarta-feira Fiquei perdido na ilusão Pra lá, pra cá Eu vi Foi como um sonho na avenida Eu vi ela Quando acordei na quarta-feira Fiquei perdido na ilusão Fiquei tão louco que chamei A noite inteira sem parar Como ninguém me respondeu E conformei Sempre foi Para nunca mais voltar Fiquei tão louco que chamei A noite inteira sem parar Como ninguém me respondeu E conformei Sempre foi Para nunca mais voltar Fiquei tão louco que chamei A noite inteira sem parar Como ninguém me respondeu Me conforme E conformei Você se foi Para nunca mais voltar Fiquei tão louco que chamei A noite inteira sem parar Como ninguém me respondeu Como ninguém me respondeu E conformei Você se foi Para nunca mais voltar